Um sargento da Guarda Nacional Boliviana está a ser procurado por alegado envolvimento na tentativa de tráfico de droga com o voo cargueiro da TAP. Foram encontrados cerca de 135 kg de cocaína no porão da aeronave. Os militares já estavam na mira das autoridades por suspeitas de envolvimento em crimes de tráfico internacional de droga. O voo de carga da TAP preparava-se para descolar no aeroporto de Caracas, quando foi alvo de uma ação de fiscalização da Guarda Nacional Boliviana. Com a ajuda de cães, terão sido encontradas 124 barras de cocaína no porão do avião. Os 134 kg de droga estariam escondidos em malas de viagem. Nessa altura, um dos militares desapareceu do local. Trata-se de Pérez Omanha, um sargento que está agora a ser procurado pelas autoridades venezuelanas. A TAP confirmou ainda na quarta-feira o episódio com o voo cargueiro que tinha como destino Lisboa. Três tripulantes do avião A-330 Neus chegaram a ser interrogados pela Polícia Militar venezuelana no hotel em que estavam alojados. A TAP garante estar a colaborar com as autoridades locais, mas ao que tudo indica também a Polícia Judiciária Portuguesa está envolvida na investigação, uma vez que a droga teria como destino Lisboa. A aeronave, que esteve retida no aeroporto de Caracas, deverá regressar esta quinta-feira a Portugal. Esta não é a primeira vez que as autoridades travam uma tentativa de tráfico internacional de droga, principalmente através de voos com destino à Europa.